O Dia do Soldado é comemorado anualmente em 25 de agosto aqui no Brasil. Essa data celebra a atividade exercida pelos soldados do Exército Brasileiro, que trabalham e lutam pela proteção da nação. No Brasil, o serviço militar é obrigatório desde 1908. Todo homem com 18 anos de idade deve se alistar no Exército Brasileiro, na Marinha ou na Aeronáutica, que pertencem ao Ministério da Defesa do Brasil. O Dia do Soldado surgiu em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, que nasceu no dia 25 de agosto de 1803 e lutou em várias guerras e combates dentro do território nacional e no exterior. Ao longo do século XX, o Dia do Soldado foi perdendo a popularidade no país. Antigamente, as prefeituras das cidades e escolas homenageavam os soldados com desfiles e canções. O Exército apresentava paradas e espetáculos militares. Atualmente, as Forças Armadas do país passaram a ser homenageadas mais fortemente no dia 7 de setembro, data conhecida como o Dia da Independência do Brasil. Quem nunca, quando criança, imaginou ser um soldado do Corpo de Bombeiros ou simplesmente um paraquidista do Exército ou um soldado das Forças Armadas? Pois é, hoje é o Dia do Soldado. Mas será porque eles escolheram essa profissão? Nós vamos saber agora. A criança, quando vê a nossa viatura e quando vê até nós em ação, eu acho que ele já tem aquela, na mente dela, ela já tem aquela figura de um herói. Então, seguindo aquele sonho, aquele desejo, graças a Deus eu tive a minha sorte de concluir o meu sonho. Estou já há 26 anos, presto já a repassar meus conhecimentos para outros. E graças a Deus, nesse tempo todo, eu tenho salvado muita vida, tenho ajudado o meu próximo. Hoje é o Dia do Soldado, dessa classe tão digna, tão super-herói como as crianças imaginam. Qual é o lado difícil de ser um soldado do Corpo de Bombeiros? É a questão da solicitação, entendeu? Por exemplo, o cidadão se encontra numa situação e vai primeiro tentar resolver. Então, quando o bombeiro já chega no local, praticamente já está ocorrendo uma situação quase fora do controle. A gente sabe que existem as patentes, é subtenente do Corpo de Bombeiros, mas aquela imagem de soldado do Corpo de Bombeiros é que todo mundo conhece. Qual foi a situação mais delicada que você já tratou na sua vida de profissional? Fui ter uma ocorrência de uma criança que uma parede tinha caído em cima dela. Quer dizer, eu tinha acabado de ser pai, pai novinho, né? E, deparando com aquela situação, veio até descer lágrima dos olhos da gente. Por que o senhor escolheu essa profissão? Bom, desde... eu venho de uma cidade onde a guarnição militar do Exército é muito grande, é a segunda maior guarnição do país, e lá a maioria dos jovens que vêm de origem humilde procuram as Forças Armadas como opção de vida. E desde pequeno era um sonho ser soldado, ser militar. E esse sonho se concretizou, já estou há 27 anos na Força. Posso dizer hoje que eu ainda sou um apaixonado pelo Exército Brasileiro. Mesmo sendo o serviço militar obrigatório, hoje, baseado na nossa Constituição, muitos deles fazem concurso público para sargento e para oficial de carreira do Exército. Então, como se trata de um concurso público, ele tem um índice de dificuldade muito grande, mas muitos... assim, não posso te afirmar um índice certo, mas muitos seguem carreira, muitos passam a ser sargentos e oficiais de carreira. Vão para a ESA, Escola de Sargento das Armas, em Minas Gerais, ou vão para a SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Por trás do profissional tem o pessoal familiar. Como fica? Olha, a minha família, eu atualmente moro aqui em Parnaíba com as minhas duas filhas. Então, quando o Exército me transfere, elas botam a mochila nas costas, parceria, elas têm orgulho da minha profissão, elas são felizes naquela carreira que eu escolhi para mim. Então, as minhas opções são opções delas também. Então, é difícil para a família, mas a família tem que querer. A família, a esposa, os filhos, eles também trazem um amor ao Exército, um amor à pátria para poder acompanhar. Mas posso afirmar que todos acompanham e nenhum filho de militar se arrepende de ser filho de militar. E aí E aí E aí Obrigado.